Eu vim, eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem A Bahia que é Meu lugar tem meu chão, meu céu O meu mar é a Bahia que vive Pra dizer como é que se faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morre Porque na Bahia tem manha manchada Outro lado o senhor do bom fim Que ajuda o baiano a viver Pra samba, pra cantar, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, no samba de moda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá Eu, eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá Mas algum dia eu volto pra lá Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Mas algum dia eu volto pra lá